Jô Não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Jô Você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jô, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Jô Você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória E o louvor A Ele a glória 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 Pra sempre amém 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 Uau 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 Amém